Vou gravar com a correção do Michael Segurei o tornozelo Dá uma voltinha, deixa eu ver aqui Esse aqui é o Dan Lister Dan Lister, meu amigo, como você está? Ele recuperou o ombro e o bíceps O Lister agora Isso é uma boa recuperação para você, meu amigo Segurou O tornozelo Eu vou sentar Sento Travo E veio para cá Um abraço Para Renildo Michael Chigão Vamos ser campeão Vai mandar um alô aí para o Greg Jones Manda em inglês Valente, Valente Valente, Valente, Valente Já não faz, Valente Oi, Greg Jones, esse é o meu Estudante Esse é o meu estudante, minha classe O nome é Mike Murdoch O sonho é a luta de você, meu amigo Não faz, mas é o meu professor Até amanhã Tchau 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 Tchau